Gente, essa semana não teve vídeo ainda, esse vídeo está saindo atrasado e faz tempo que a gente não tem vídeo aqui de Bookshelf Tour, né? Então vamos dar continuidade aos meus livros de história. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, vamos para mais um vídeo de Bookshelf Tour. Eu estou seguindo aqui essa ordem, acho que eu já fiz aqui as três prateleiras aqui, que são livros que têm a ver com história. Então vamos hoje aqui para essa outra aqui, que aí a gente termina essa pilha aqui e aí depois a gente passa aí para outra área. Mas ainda tem muita coisa de história para mostrar para vocês, tá? Mas vamos dar sequência nessas daqui, vamos começar pegando o que está aqui. Bom, o primeiro livro que saiu aqui da estante, Bairros Paulistanos de A a Z. Então contando a história dos bairros de São Paulo. Eu gosto muito desse tema, assim, sabe? A história das ruas, dos bairros, das cidades, o que está por trás, o que já aconteceu em cada lugar. Acho isso bem legal. Aí tem esses dois aqui, que são livros que saíam na coleção da Folha de São Paulo. Esse aqui, ó, São Paulo, coleção Folha, fotos antigas do Brasil. Então esse aqui é de São Paulo, de Vila à Metrópole. Então vou mostrar aqui, ó, ele está grudando as páginas aqui, ó, e vai mostrando fotos antigas de São Paulo. Então, aqui, ó, é bem legalzinho. E o outro que eu tenho é sobre comércio, do mascate ao mercado. Tá, então, vou mostrando também, ó, livro de fotos. Mostrando aí, tá vendo? Dá para ver? Legal, né? Dando sequência, Vila de Paraty. Um livro sobre a Vila de Paraty. Paraty, que é onde tem a Flip, né? Então é legal, eu costumo ir lá. Então é legal esse livro contando a história aí dessa cidade. Até que eu preciso ler, não li, só dei uma folheada. Preciso ler para quando for lá em Paraty fazer meio um turismo histórico também. É que a gente fica tanto em cima dos livros, dos eventos lá, que nem acaba vendo essas coisas. Vou pegar mais alguns aqui. A Cidade Perdida, a obsessão mortal do Coronel Faust em busca do Eldorado Brasileiro. Livrinho pequenininho, Brasil, do Café à Indústria, Roberto Catelli Jr. E Cultura e Opulência do Brasil, do André João Antônio. Livro sempre usado em faculdade de História. Todo mundo estuda um pouco sobre esse livro aí. Vamos para os próximos. A Construção do Brasil na Literatura de Viagem dos Séculos XVI, XVII e XVIII. Antologias de Textos de 1591 a 1808. Jean-Marcel Carvalho França. Então o título é auto-explicativo, né? Vamos ver esse aqui. Florestas Anãs do Sertão, o Cerrado na História de Minas Gerais. Está caindo ali. Então, sobre a história do Cerrado de Minas. Volume 1 do História do Brasil, Nação, 1808-2010. Esse aqui é o volume 1, Crise Colonial e Independência, 1808-1830. Coordenação do Alberto da Costa e Silva. Textos de vários autores. Vamos lá. Lilian Maurice Schwartz. As Barbas do Imperador. Livro famoso dela aí. Bastante gente conhece. Outro dela, O Sol do Brasil, Nicolas Antônio Taunay e as desventuras dos artistas franceses na corte de Dom João. E o próximo, Palmares, do Flávio Gomes, falando sobre o quilombo dos Palmares. Está com o marcador aqui no meio. Eu não li ele inteiro, mas li metade do livro. Vamos aqui para os próximos. João José Reis, Rebilhão e Escrava no Brasil. A História do Levante dos Malês, em 1835. 1808, do Laurentino Gomes. Livro que ficou famoso. Esse aqui está autografado para ele por mim. E o que é legal, essa aqui é a primeira edição do livro. E aí ela tem uns erros numa cronologia que tem aqui no início. E aí o próprio Laurentino foi corrigindo para mim aqui a mão, fazendo as correções dos erros que tinham na edição. É muito, muito legal isso. Vamos em frente. Laura de Melo e Souza, Inferno Atlântico, Demonologia e Colonização, séculos XVI ao XVIII. Vamos ver onde eu vou pôr isso aqui, que a pilha está crescendo. Vamos em frente. Sete lições sobre as interpretações do Brasil. Bernardo Recupero. Boaventura, a Corrida do Ouro no Brasil, 1697-1810, do Lucas Figueiredo. A cobiça que forjou um país, sustentou Portugal e inflamou o mundo. As coisas, né? Que sempre as riquezas, o Brasil descobre as riquezas e só se ferra. Cada vez que descobre uma riqueza nova é um tipo de golpe que dão aqui. Aí a coleção do Hélio Gaspari, da ditadura, né? Ditadura Envergonhada. As Ilusões Armadas, né? Que é o título. E esse aqui é o volume 1, a Ditadura Envergonhada. A gente tem o 2, que é a Ditadura Escancarada. O 3, a Ditadura Derrotada. E o 4, a Ditadura Encurralada. Agora estou na dúvida se não tem o volume 5, hein? Que saiu depois. Se saiu, eu não tenho. Aí preciso ver isso. Esse livro que eu já falei algumas vezes aqui no canal, Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Para mim, esse livro, todo mundo tem que ler. É um livro essencial para a gente entender o Brasil, para a gente entender a história do Brasil. Eu gosto muito do Darcy Ribeiro e eu acho esse livro aqui genial. É top, top, top dos tops. Tá? Então, leiam. Simplesmente leiam. Aí do Darcy também, Confissões. Ai, vai cair tudo aqui. Tá acabando. Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos. E para terminar, um livro antigo aqui, Índios do Brasil. Vamos ver, olha só. Tá caindo tudo ali atrás. Índios do Brasil, tá? Um livro de... Do Lima Figueiredo. Esse livro... Deixa eu ver o ano desse livro. Livro de 1939. Então, terminamos aí com um livro antigaço. Então, é isso. Foi essa prateleira. Espero que vocês tenham gostado. Devagarzinho eu vou mostrando tudo aí. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima prateleira. Um abraço. Tchau, tchau.